O presidente Bolsonaro confirmou hoje a indicação oficial de André Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União, para a vaga do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal. Uma pesquisa do Datafolha revela que cerca de um terço dos brasileiros reprovam a atuação dos ministros do Supremo. Depois de ameaçar a realização das eleições do ano que vem, Bolsonaro se encontrou hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que pediu a reunião. Nos últimos dias, Bolsonaro xingou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e discorda da proposta de adoção do voto impresso nas eleições. Nós combinamos uma reunião entre os três poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Foi isso que nós fizemos, isso é que compete às minhas atribuições, chamar o presidente e dialogar com ele. Estamos perfeitamente alinhados, respeitosos com a Constituição, e cada um se policiar dentro do seu poder, no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Nesta segunda-feira, o Datafolha divulgou uma pesquisa feita com mais de 2 mil pessoas em 146 cidades do país. O levantamento avaliou a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 33% consideram o desempenho dos ministros ruim ou péssimo. 24% dos entrevistados avaliam a atuação como boa ou ótima. Para 36%, a avaliação é regular e outros 7% não souberam responder. A reprovação cresceu 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa sobre o tema, em agosto do ano passado. Algumas decisões da Corte podem ter impacto na avaliação. O STF anulou sentenças contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Na sequência, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi condenado, suspeito na atuação relacionada ao ex-presidente. Recentemente, o Supremo autorizou uma ação policial contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sem ouvir a Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal, de técnico, se transformou num tribunal político, infelizmente. O Supremo cada vez mais alarga a sua competência, não só para questões que deveriam ser o Supremo com competência constitucional, alarga isso para ser um tribunal que, além de se intrometer em outros poderes, decide sobre tudo. Nós temos que entender que toda decisão sobre uma questão política ou criminal de repercussão agrada uma parcela da sociedade e desagrada a outra. É isso que tem ocorrido com maior frequência no Brasil. Os ministros do Supremo também são alvos constantes de críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A corte, inclusive, é vista como obstáculo para o governo. Quando considerados apenas entrevistados que pretendem votar em Bolsonaro na eleição do ano que vem, a avaliação negativa dos ministros sobe para 49%. O presidente chegou a participar de atos considerados antidemocráticos, em que apoiadores pediam o fechamento do STF e do Congresso. Nesse caso, o Supremo ignorou um pedido do procurador-geral Augusto Aras para arquivar o inquérito. Nos julgamentos, a gente percebe contorcionismos jurídicos com mudança de jurisprudência em pouco tempo. Percebemos também abusos em decisões monocráticas, decisões que são dadas, vão para gavetas e se tornam quase que definitivas. O protagonismo do Supremo Tribunal Federal decorre, a meu ver, de um déficit legislativo como nunca antes na história do Brasil. De que o legislativo e o executivo têm que cumprir o seu respectivo papel. Quer dizer, não podem deixar tudo para a intervenção provocada da Suprema Corte. Bom, nós tentamos falar com o Supremo Tribunal Federal sobre a pesquisa do Datafolha, mas não tivemos resposta.